Todos se acendem, eu preciso dessa presença, todos, da sua presença, da tristeza, saudade e alegria, sua presença faz o coração a Deus, Aleluia, com a sua presença, faz o crente vencer, que o barbinho que põe a morte, ele vai a vencer, com a sua presença, os farás em Deus. Aleluia! 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 Para reclamar Hoje o mar tem santo e arrasar Então a camufa vai me exaltar Esse Deus temendo está aqui com a sua mão Te confesse, ele vai no sol Ele vai na lua, ele vai no mar Ele vai no mar Se mudar a gente, se comer que gente Então eu vou fazer isso pra te dar vitória Sua presença está nesse lugar Eu posso sentir, vou planificar Ele é poderoso, ele é geovar O índio contínua ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma bênção lhe vai levar Então abre a boca para me exaltar Aleluia! 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 Sua presença está nesse lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso, ele é geomar O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma bênção irá levar Então abre a boca para me exaltar Esse Deus é como a chave e a água Que vai nascer Ele é velho, sempre é limpar O que ele sabe, é uma presa Ele é uma missão, se o próprio é forte Ele abre porta, até onde não tem valer Sua presença está nesse lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso, ele é geomar O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma bênção irá levar Então abre a boca para me exaltar Ele usa fogo 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 para me exaltar Obrigado.